É Pedro Alves Eu saio, eu bebo, eu beijo se preciso for Até deito com outra pessoa para te esquecer Mas o duro é no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a pessoa errada Oh, minha delicinha, manda pra vida minha Oh, minha delicinha, manda pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo se preciso for Até deito com outra pessoa para te esquecer Mas o duro é no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a pessoa errada Oh, minha delicinha, manda pra vida minha Oh, minha delicinha, manda pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Chama, menino! É Pedro Alves, é Pedro Alves Música Música O que é isso?